Olá, bom dia, muito obrigado por ver nossos vídeos, você que é nosso cliente, nossos parceiros, já comprou ou um dia vai comprar as nossas cargas, meu muito obrigado, tá? Temos várias versões de cargas de RF desde 5W a 500W e com amostras de sinais, né, com sinal maior que 40DB ou com saída fixa de 30DB para potências de 100W a 150W, tá bom? Sai uma amostra aqui, ó, de 30DB fixo e até 3GHz, essa é a nossa versão de carga aqui de RF e tal, ela suporta aqui uso contínuo até 50W, 60, 70W e para usos de pico, né, depende da versão que nós vendemos aqui, ó, de 100, 150, 250, quer dizer, você pode exceder lá 10, 20, 30, 40 minutos, desde ocupar aqui o estágio de potência, né, de calor aqui, dissipador de calor, não ultrapasse aqui os seus 100 graus Celsius, que é o ponto de fusão das soldas internas aqui do circuito, então com ventilação forçada, essa versão aqui eu suporto, ó, 150W contínuo, tá bom? com ventilação forçada ou temperatura controlada, né, é isso daí, ó, temos na versão N macho, N fêmea, que é o caso aqui, ó, conector banhado a ouro, não sei se dá para a gente observar aqui, né, ó, essa aqui é outra versão também banhada a ouro, e essa aqui é outra versão banhada a ouro, é, esse aqui é um conjunto que vai para um cliente nosso, tá bom? meu, muito obrigado aí, tá? E agora vamos falar do produto em si, né, é um dissipador de calor, né, ó, aqui não é tinta, é um banho químico, né, que é melhor do que a tinta, adere mais ao produto, aqui é carcaça de aço, niquelado, né, esses parafusos aqui, ó, são bicromatizados, esses externos aqui, né, que vão lacrezinho, bicromatizado, e esses expostos na frente aqui de aço inox, que é onde a pessoa põe mais a mão para ficar rotacionando, né, o desgaste é maior, então é banho de aço inox, apesar que isso aqui o tratamento químico também é bom, tá bom, ó, aqui é uma chapa de alumínio, né, conector aqui, ó, é de latão, niquelado, e aqui é ouro industrial, ó, o contato aqui, tá bom, só pra gente ver aqui, ó, ouro industrial, deixa eu até de foco aqui, tá ali, negócio de hulu aqui, ó, ouro industrial, tá vendo? E é isso daí, né, somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil, e aproveitando a oportunidade aqui, ó, inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários, você contribui para a indústria nacional, e geração de empregos aqui no Brasil, que tantos precisamos aqui, porque quando a gente compra produtos americanos, chineses, a gente gera empregos lá fora, e produtos nacionais, emprego aqui dentro, pra mim, pro seu irmão, pro seu parente, pro seu vizinho, sua vizinha, aquele do seu vizinho que você não gosta muito, mas enfim, está girando a economia do Brasil. Meu muito obrigado, um abraço aí, e um abraço também ao nosso cliente aqui, que comprou esses produtos aqui, espero que seja muito feliz com a nossa empresa também, como outras empresas já são. Valeu, estamos juntos aí. Não se esquece de se inscrever no canal aqui, hein, um abraço e até a próxima aí, valeu. E aí E aí E aí E aí